Oi gente, olha que torta suculenta que eu fiz com sobras do Natal, do Chester. Olha só, eu reaproveitei e fiz essa torta deliciosa, que é muito fácil de fazer e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos aprender a aproveitar o nosso Chester, a nossa sobra do Natal? Então acompanhe o vídeo, o passo a passo, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada, deixar seu joinha e vamos aproveitar e fazer essa torta agora. Olha só gente, hoje nós vamos aproveitar aqui o Chester, sabe aquele Chester que a gente assa, que todo mundo pega a coxa, o peito, vai ficar sobrando um monte de coisa, olha só, daqui eu tirei tudo isso aqui, deixei só os ossinhos, tá vendo? A gente consegue aproveitar tudinho, eu só deixei aqui as peles, porque as peles não é legal colocar, tá? Então eu só deixei o osso e as peles, os nervinhos, mas o resto eu limpei bem aqui os ossinhos, e deu para aproveitar tudo isso daqui, então nós vamos fazer uma torta deliciosa com esse Chester. Então, eu vou usar, aqui ó, eu estou usando pimentões, meio pimentão de cada, mas é porque eu tinha aqui, então eu peguei meio pimentão vermelho, meio verde, meio amarelinho, mas aí se você não tem, usa só o verde, usa o que você tem na geladeira, tá? Aí eu tenho aqui dois tomates, dois dentinhos de alho, e aqui ó, eu tenho um mix de tempero, tá? Eu estou usando uma colherzinha de café, de cada coisa aqui ó, pimenta calabresa, chimichurri, orégano, colorau, e caldo de galinha, que eu cortei aqui ó, dissolvi bem, se você tiver em pó aí, melhor, o meu acabou, então eu vou usar assim. E já coloquei lá na panela duas colheres de óleo, então vamos lá para o fogão para preparar essa delícia aqui. Eu já coloquei aqui duas colheres de óleo, aí eu vou colocar aqui ó, dois dentinhos de alho. Vou deixar dar uma fritadinha. Se você gostar de cebola, você pode colocar a sua cebola aqui também, tá? Ó, já estou dando uma leve douradinha, então eu já vou colocar o meu pimentão. Não vou fritar muito o pimentão, só vou dar uma amolecidinha nele, porque senão ele fica desmanchando na torta, né? Então, vou dar uma amolecidinha nele e colocar o meu tomatinho. Pronto, vou colocar aqui o meu tomate, já vou colocar também o meu tempero. Tudo que eu estou usando aqui vai estar na descrição, tá? Eu não vou colocar o sal agora, porque como o caldo de galinha tem sal, então eu não vou colocar, e o chester já é temperado, então eu vou terminar primeiro, aí eu vejo se há necessidade de colocar sal. E já vou colocar o meu chester. Eu vou dar uma refogadinha aqui, de um ou dois minutinhos. Pronto. E vou colocar aqui, duas colheres de farinha de trigo, e vou mexendo aqui. Agora aqui, se você quiser colocar milho, ervilha, você pode acrescentar aqui, o milho fica bem gostoso também. Eu vou colocar aqui, ó, meio sachezinho de ervilha. E aí dou mais uma refogada. Aí aqui, se você quiser também colocar o cheirinho verde, da sua preferência, vou refogar aqui um minutinho. Coloquei, ó, o cheirinho verde, e tá pronto, olha que delícia. Olha, ó, que colorido, bonito. Tá pronto aqui o nosso recheio. Como eu disse, se você quiser colocar milho, também pode colocar. Então eu vou deixar esfriar, e vou fazer a massa. Agora, enquanto o recheio esfria, ó, ele tá prontinho aqui, ó. Ele já tá morninho. Eu vou colocar aqui, três ovos, meia xícara de óleo, duas xícaras de leite, a xícara que eu tô usando aqui é 210 ml, mas eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo. Aí eu vou colocar aqui, aqui eu tenho uma colherzinha de chá de sal. Eu vou bater primeiro esse aqui, daí eu vou colocar os outros ingredientes. Ó, bati já os ingredientes líquidos, agora eu vou colocar aqui, uma xícara e meia de farinha de trigo. Vou colocar meia xícara de amido de milho. Vou colocar o sal. E já vou colocar aqui, ó, três colheres de queijo parmesão ralado. E vou levar pra bater novamente. Aí agora, ó, eu bati bem batidinho. Agora eu vou colocar uma colher de fermento em pó para bolo. E vou dar só uma batidinha leve pra misturar esse fermento. Ó, bati. Aí agora eu vou colocar um pouco da minha massa aqui na forma. Lembrando que eu já deixei o meu forno lá aquecendo. Então eu coloco aqui, ó, no fundo da forma. E reservo o resto pra colocar em cima. Aí eu vou colocar aqui o meu recheio. Ó como ele tá bonito, gente. Olha só. Se você quiser também, pode ser colocado um copo de requeijão de catupiry, né? Não há necessidade, porque tá bem cremoso, bem gostoso. Vou colocar tudo aqui. Coloquei o restante. Coloquei todo o meu recheio. E a outra parte da massa. Coloquei todo aqui. E agora eu vou levar pro forno a 180 graus. Até ficar douradinho por cima. ou até colocar um palitinho e sair sequinho, tá? E olha só, gente. A nossa torta deliciosa tá pronta. Ó como ela fica bonita e muito cheirosa. Ela tá bem quente porque eu tirei do forno agora. Então eu vou deixar ela esfriar. Aí eu vou cortar um pedaço pra vocês verem como que ficou. E é isso aí. Olha só como é fácil a gente aproveitar, né, as sobras do Natal. Eu fiz aqui com o Chester, mas pode ser feito com o frango assado, com o pernil. Então dá pra fazer aqui a nossa torta e reaproveitar a nossa sobra de Natal. E eu espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Fiz com muito carinho. Não esquece do meu, ó, joinha, tá? E eu vou ficando por aqui. Beijos no coração e até a próxima receitinha. Fui! Tchau! Se inscreva no canal